Olá, sou o Rodrigo Mento da FR Climatização e hoje vou falar mais para vocês sobre a tecnologia Wind Free da Samsung que está presente numa gama muito grande da Samsung. Temos aqui no dormitório um excelente retrofit com cassete de uma via e também na sala com um highwall, que vocês já conhecem melhor. Tivemos inúmeras vantagens de aplicar o K7-1 de freio. Primeiro porque havia uma highwall acima da parede, da porta, o que impedia a porta do guarda-roupa de ter a sua abertura total, atrapalhando e causando problemas para o cliente final. Uma outra vantagem é o conforto, porque a unidade de highwall anterior, ela insuflava diretamente acima da cama do cliente, causando desconforto durante toda a noite. Com o sistema Wind Free, no cassete de uma via, a gente consegue atingir a temperatura rapidamente do ambiente com a aleta aberta e depois, durante toda a noite, no modo Wind Free com a aleta fechada, climatizando pelos microfuros. Ah, e uma outra vantagem, apenas 13,5 cm de altura, proporcionando um forro de 15 cm, uma instalação perfeita e um pé direito alto. Além de controlar, através do seu celular, todas as funções do equipamento, você também consegue controlar o consumo. Ter todo o consumo em tempo real e em reais também. Além de você ter o consumo em quilowatt, o aplicativo, ele acessa a sua rede, descobre qual que é a operadora que você trabalha de energia elétrica e já te dá o consumo em reais também. Você controla o consumo, controla a temperatura e até o vento. Wind Free Samsung. Demais! Música 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 Música